Resumo da aula para a sua salva, a gente é com a polícia Nogueira. Corró avançado. 2003. Olha só. O cavalheiro. Dança a base. Da base. Nós recebemos uma dobradíssima. Pedimos espaço. Passamos a mão nas costas da dama. Vou pegar o carro velho. O cavalheiro vai fazer o chicote. Colocionando para a esquerda primeiro. Estica bem. Estende bem o braço esquerdo. Para lembrar que é ele que vai voltar. Fazendo o movimento do lado. Agora sim, eu tiro a perna direita. Para quem pode fazer o que ele quiser. Depois voltar para a balada disto. Hoje o que nós fizemos foi fazer uma terceira sequência de tiros. Só que agora ele tirando a perna esquerda. Passando a mão. Larguei a mão direita. Eu troco de lado para ele. Sempre entrei o portado. Frente a frente. Visual. Agora o cavalheiro vai para a esquerda. A frente. E vai ficar em costas com o braço dela. Ela faz dobradíssima vindo. E dobradíssima voltando. O cavalheiro faz cinco passos. Um de costas. Dois. Três. Quatro. Cinco. Como a dinâmica fica assim. Três. Um. Dois. Três. Atrás. Sobeirinho. E vai fazer tudo. Vou fazer a sequência. Vem. 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 Vem Desce, ajeita, pera espaço, volta e um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, direita, prepara, empate, flexão, subi, flexão, um, solta a música, um, dois, três, solta a música, não dá pra limpar. Vamos lá. 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 Vamos lá.